Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem falou é o Guilherme Calderaro E no vídeo de hoje, vamos lá para mais um tutorial Hoje a gente vai desenhar o Obanai, eu acho que é Obanai Obanai do Kimetsu no Yaiba Então se você é novo por aqui, deixa aquele like que isso ajudou pra caramba Se você é novo nesse canal, inscreva-se pra não perder nenhum vídeo, tá saindo vídeo todo dia Minhas redes sociais vão estar aí caso vocês queiram fazer e me marcar lá depois E a gente vai pro vídeo, bora lá! Vamos lá começar com o que a gente sempre faz, aquele círculo O Obanai é um personagem bem fácil porque ele tem algumas mantas, algumas ataduras na boca Então isso facilita menos detalhe, né? Entre aspas, vai ter mais detalhe por conta das linhas Mas nada que seja muito complicado Vai ter a linha do meio traçada mais ou menos assim Porque ele não vai estar completamente de frente, ele vai estar um pouco virado Então a gente faz isso daqui Nós vamos marcar o contorno do rosto, um contorno um pouco mais padrãozinho Pra depois a gente ir ajeitando, né? O maxilar dele vai estar bem aqui, ó Então a gente marca esse contorno E como ele vai ter essas ataduras na boca, essa espécie de coisa que tem aí na boca Essas coisas vão estar pegando mais ou menos aqui, assim, ó Um pouco acima do maxilar, bem aqui E em cima disso, a gente vai ter o nariz O nariz dele vai estar mais ou menos aqui Logo em cima, só o detalhezinho E o outro buraquinho Pronto Em cima dessa marcação do nariz, a gente pode fazer a linha dos olhos A gente faz a linha dos olhos logo em cima do nariz Vocês viram que essa linha dos olhos que eu fiz, eu dei uma curvada nela pra cima Porque o contorno do olho dele, o formato do olho dele Tem essa curva pra cima nas extremidades e a ponta é um pouco mais baixa Isso ajuda a gente a já fazer o personagem do jeito certo Por ele estar um pouco inclinado pra cá, né? Com o rosto mais virado pra cá Esse daqui vai ser mais a nossa frente O círculo daqui do meio, em vez de ficar exatamente aqui Vai ficar um pouco mais pra fora Vai ficar um pouco mais pra fora daqui E esse olho, ele vai pegar nessa ponta, logo em cima do nariz mesmo O olho dele, como eu falei Essa ponta é inclinada pra cima E essa parte de cima é mais redondinha, ó É bem fácil fazer esse olho dele Não tem muito segredo E a gente faz o círculo aqui dentro Faz a linha do côncavo E o outro olho dele a gente vai fazer aqui Vai ter muitas partes aqui desse olho Que a gente não vai ver Por conta que o cabelo vai vir pra frente Mas a gente vai fazer o olho completo E depois só ir apagando o que não for mais aparecer, né? Muita parte aqui vai ser apagada Olhando assim, tá bem diferente Tá bem estraninho, né? A gente vai fazer aqui a sobrancelha Essa parte da sobrancelha dele é mais alta E desce Mas vocês vão ver que depois que a gente acrescentar o cabelo Isso vai ficar um pouco mais natural Vai ficar mais ok Antes da gente ir pro cabelo A gente pode fazer Fazer e ajeitar essa parte aqui do maxilar dele Pra ficar um pouco melhor Então a gente vai fazer os detalhes Desses panos que ele tem na boca Vai fazer essas listras Como se tivesse um pano entrelaçado mesmo E a gente dá uma pequena ajeitada nesse contorno Agora a gente vai fazer o cabelo O cabelo dele, ele lembra muito o cabelo do Zenitsu Um pouco mais comprido Com as pontas um pouco mais compridas O cabelo dele vai ter essas pontas quadradas aqui Então primeiro a gente vai fazer essas mechas daqui de dentro E depois a gente faz o contorno das mechas de fora Ó Como eu falei pra vocês Muitas coisas daqui do rosto vai ser apagada, né? Tipo, ó Essa pontinha aqui do olho já foi apagada, ó Já sumiu Vai cortar bem aqui Esse olho também Pegando essa ponta mais ou menos aqui no finalzinho Indo pra fora E aqui vai vir outra mecha Cortando a outra parte desse cabelo Desse olho, quer dizer Vindo mais aqui embaixo Indo pra fora E fechando lá em cima Pronto Agora aqui, ó A gente apaga As partes que foram Cortadas pelo cabelo Ou seja, vêem Que fica um pouco mais Parecido com o nosso personagem Agora a gente vai fazer a altura do cabelo A altura do cabelo dele É... É uma altura razoável A gente dá uma subidinha aqui E a gente marca mais ou menos o formato Que a gente vai querer fazer esse cabelo Ó O cabelo dele vai ser Não sei porquê Eu fiz essa marcação Agora eu me lembrei da Up Up Girl Alguma coisa assim Aquela atriz Americana Esqueci o nome dela agora Eu pronuncio a certa Mas aqui, ó A gente faz as meshes As partes de cima também Vão ter as meshes um pouco mais quadradonas Então vai marcar bastante E as meshes daqui de baixo Vão fazer Estiroscadinha Eu acho que eu fiz essa mesma técnica Com o Zenitsu Não lembro Tipo, as... As pontas daqui de baixo Elas vão ir subindo Acho que foi Vai subindo E também faz a mesma coisa Aqui dessa outra parte Faz as meshes E vem caindo As meshes dele Dão uma pequena abertura Assim nas pontas Elas ficam mais saltadas Pra diagonal Pronto Agora a gente vai fazer A... O corpo dele O corpo dele Como eu falei pra vocês Ele tá com um pouco virado Então O pescoço está aqui Os ombros Vão estar Um aqui embaixo E o outro mais junto Do corpo Aqui A gente pode fazer Essa marcação Do busto e tal Mas não vai aparecer Tanto por conta da roupa Uma mão dele Vai estar pra baixo E vindo pra cima Fazendo o detalhe Aqui em cima Com uma manga De camisa super Super larga Super grande Também E um detalhe Bem interessante Que vai ter aqui nele É uma cobra Que vai passar bem aqui E finalizar com a cabeça Mais ou menos Aqui assim Antes da gente Fazer essa cobra Eu vou finalizar Todo o corpo dele A gente faz a largura Do pescoço Vai pegar Bem aqui E o outro Vai ficar Lá em cima A gente vai fazer O detalhe Aqui Logo no comecinho Do pescoço Da Do detalhe Da roupa Então A roupa Vai ser Assim Vai ter Esse detalhe Que tem em quase Todos os personagens O Zenitsu Tem O Tanjiro Tem também Aqui a gente pode Passar uma linha Mais ou menos Daqui pra baixo Curvando um pouco Deixando mais Sinuosa E tal Vai ter alguns Alguns círculos Aqui E a gente pode Fazer primeiro Essa parte daqui E depois Ir pro lado daqui Então É Vai ter o ombro Mais ou menos Aqui Vai cair Vindo um pouco Mais pra fora A gente já faz A gente já faz O volume Do corpo E também Da roupa E a gente pode Também já fazer O tamanho Dessa manga Que essa manga Vai pegar mais ou menos Aqui E curvando E finalizar mais ou menos Nesse ponto Pronto É mais ou menos Isso daqui Que tem na roupa dele Eu não vou fazer Os detalhes Da roupa dele Que tem essas listras Porque Vai ficar muito confuso De vocês entenderem Mas tem A roupa dele Tem essas listras Que Que é Da estampa Da roupa Né Desse lado aqui A gente vai fazer A parte do ombro também Então Pode fazer aqui Vindo nessa direção Essa parte Dessa camisa Larga dele E vem Pro ombro E desce também É tudo muito largo É tudo bem grandão Logo aqui embaixo Vai ter um botão Aqui fora A gente vai fazer O volume Da calça Da calça Não Da camisa E Fazer um cinto Aqui embaixo Esse cinto É bem detalhado Que bonito Pronto Pronto Aqui a roupa dele Eu não expliquei muito Esse cinto Mas Tá aí o cinto Vai ter um detalhezinho Bem aqui Antes da gente começar A nossa Cobrinha Cobrinha é só fazer Um volume Um volume Como se fosse Um cilindro mesmo Que cobra cilindro E tal Vai pegar por aqui Por baixo Subir Bem aqui No cabelo E faz Outro volume Sempre tentando Seguir É o mesmo O mesmo tamanho Pronto Subiu aqui Ela vai sair Mais ou menos Aqui em cima Mas vai ter A pontinha Do rabinho Dela aqui Como se ela Tivesse Dado a volta Aqui Contindo o rabo Aqui E ela vai sair Bem aqui em cima Acho que a parte Mais complicada Dessa cobra Vai ser a cabeça Mesmo Mas Eu vou tentar Explicar De uma forma Bem simples Para vocês Como é que eu posso Explicar A cobra A cobra A cabeça A cabeça Da cobra Ela é Um triângulo Mais arredondadinho Então a gente Faz um triângulo E aqui em cima Dessa parte Vai aparecer o olho E do outro lado Vai aparecer Mais ou menos Aqui E a gente faz A língua Dela E vai ter Alguns detalhes Só de escama Isso daí Eu não vou fazer Tudo Porque eu estou Com uma preguiça Mas tem detalhes De escama E aqui está Nosso Obanai Obanai Se vocês Foram Fazer Por favor Faz e me Marca Que eu gosto De ver Os desenhos De vocês Se você Quer que eu Faça algum Personagem De que medo Deixe nos comentários Se você É novo Por aqui Não esquece Se inscreve Para não perder Nenhum vídeo Aqui está saindo Bastante tutorial Estou tentando Ajudar vocês Bastante E lembrando Se esses vídeos Foram bastante Curtidos por vocês No futuro A gente vai Finalizá-los Então Se vocês Querem que eu Finalize O Obanai Deixe aquele Like No futuro A gente vai Finalizar Ou testando Materiais Ou qualquer Coisa Tá bom Beleza Então a gente Fica por aqui A gente se vê Amanhã Falou Tchau